Vamos pensar no que acontece quando multiplicamos por 10 e ver se conseguimos identificar algum tipo de padrão. Vamos começar com 1 e multiplicá-lo por 10. Se multiplicarmos esse 1 por 10, claro que isto vai ser igual a 10. Isso já não é novidade para vocês. E se pegarmos neste número e voltarmos a multiplicar por 10? Vamos pegar no 1, multiplicar por 10 e vamos novamente multiplicar por 10. E isto vai ser igual a quê? Temos 1 vezes 10 que é 10 e 10 vezes 10 vai ser igual a 100. Então agora vamos multiplicar novamente por 10. Vamos ter 1 vezes 10, vezes 10 e novamente vezes 10. E isto vai ser igual a quê? Bem, já sabemos que 1 vezes 10 vezes 10 é igual a 100. E agora vamos multiplicar isso novamente por 10. Então vamos ter 10 conjuntos de 100 cada. E sabemos que 100 vezes 10 é igual a 1000. Então que padrão é que se está aqui a formar? Bem, aqui multiplicamos 1 vez por 10 e temos um zero no nosso resultado. Aqui multiplicamos 2 vezes pelo 10 e temos 2 zeros na nossa resposta. Aqui multiplicamos 3 vezes pelo 10 e temos 3 zeros na nossa resposta. Vamos fazê-lo mais uma vez, embora me pareça que já estão a perceber qual é o padrão. Vamos agora multiplicar o 1 4 vezes pelo 10. Vamos ter 1 vezes 10, depois novamente por 10 e depois um terceiro 10 vezes 10 e ainda um quarto 10 vezes 10. E isto vai ser igual a quê? Vai ser igual ao que tínhamos na expressão anterior. Temos aqui exatamente o mesmo que tínhamos na expressão de cima. Mas vamos multiplicar mais uma vez por 10. E esta primeira parte era 1000. Então vamos ter 1000 vezes 10. Quanto é que é 1000 vezes 10? Vai ser 10.000. E portanto, mais uma vez, começamos com 1 e multiplicamos 4 vezes por um 10. E vamos parar ao 10.000. E o que é o 10.000? É um 1 seguido por 4 zeros. Portanto, começamos com 1, multiplicamos por 10 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. E o produto obtido vai ser 1 seguido por 1, 2, 3, 4 zeros. E agora podem estar a pensar, ok, já percebi qual é o padrão. Mas isto de escrever esta multiplicação repetida, sobretudo quando se torna mais extensa, vai se tornar uma trabalheira. Quem me dera que existisse alguma operação que nos representasse tudo isto. Bem, lembram-se quando falaram da adição de parcelas repetidas? Por exemplo, quando tínhamos 10 mais 10 mais 10 mais 10. E aprenderam que, bem, não precisavam de escrever isto tudo e podiam escrever apenas 4 vezes o 10. Então, aqui que temos uma multiplicação onde os fatores se repetem, também deveria existir uma operação, uma forma de representarmos isto mais simples. Se eu tiver 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, o que, na realidade, é o mesmo que escrevermos apenas 10 vezes 10 vezes 10, porque o 1 multiplicado por tudo isto não vai alterar em nada o produto que vamos obter. E, na realidade, sim, existe uma forma mais simples de representar esta multiplicação de fatores repetidos. E a isso vamos chamar uma potência. E, portanto, da mesma forma que quando pegavam uma adição de 4 parcelas em que todas elas eram 10, podiam dizer que isso era igual a 4 vezes 10. Aqui, tendo um produto obtido pela multiplicação de 4 fatores em que todos eles são iguais a 10, isso é o mesmo que termos 10 elevado a 4. Quando escrevemos 10 elevado a 4, este 4 menor aqui em cima, indica-nos que o que vamos ter é 4 vezes o 10 a multiplicar por ele mesmo. Ou podem também pensar nisso como pegar no 1 e multiplicar por 10 e por 10 e por 10 e por 10, de forma a terem lá 4 vezes o 10 escrito. Portanto, toda esta expressão que aqui temos também é igual a 10 elevado a 4. Aqui nesta expressão, por exemplo, começamos com 1 e multiplicamos por 10 por 3 vezes. E, por isso, esta expressão toda pode ser representada simplesmente fazendo 10 elevado a 3, que também podemos chamar 10 ao cubo. Já esta expressão vai ser igual a 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado. E nesta primeira expressão, temos apenas o 1 multiplicado por 1 10. Começamos no 1 e multiplicamos uma vez pelo 10. Então, podemos representar esta expressão como sendo 10 elevado a 1. E já agora, para que conheçam os termos associados a isto, quando temos uma potência, dizemos que este número que está aqui embaixo, neste caso o 10, corresponde àquilo que chamamos a base. E, portanto, nesta potência a base é 10, e o 4, este número pequenino que temos aqui em cima, vai se chamar expoente. Então, agora, recorrendo a esta notação, recorrendo a uma potência, vamos pensar no que será 10 elevado a 6. E encorajo-vos a pararem o vídeo e tentarem responder a isto sozinhos. Bem, tal como nos casos anteriores, temos duas formas de expressar o que isto significa. Podemos pensar nisto como sendo uma multiplicação com 6 fatores, em que todos eles correspondem a 10. Temos, então, um 10, um 10, um 10, um 10, um 10, um 10 e outro 10. E vamos multiplicá-los todos. E, tal como nos exemplos anteriores, também podemos pensar que esta nossa expressão começa por 1 vezes tudo o resto que escrevemos. Mas escrevam com ou sem o 1 no início, isto vai corresponder a quanto? Se estamos a multiplicar o 1 6 vezes pelo 10, a nossa resposta vai corresponder a um 1 seguido de 6 zeros. Tal como percebemos com o padrão que fomos construindo antes. Vamos ter um 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, o que corresponde a 1 milhão. Portanto, 10 elevado a 6 é o mesmo que 1 multiplicado por 10 vezes 10 vezes 10 até termos 6 fatores iguais a 10. Temos 6 fatores iguais a 10 que se vão multiplicar e isso vai ser igual a 1 seguido por 6 zeros. Tal como vimos no padrão que construímos e isto corresponde a 1 milhão.